Fala rapaziada, aqui é o Shudman Hill E de hoje eu vou continuar a série Bíblia de Pio Acabei de gravar o vídeo aí do... A mitologia da importância do império, então... Você precisa estudar a mitologia rapaziada Porque a mitologia é o cerne da formação de um império, tá ligado? Então, assim como o império... Vamos chamar assim de império, mas não é considerado império O império judeu, o império romano, o império grego Poderia botar aqui os babilônios, os persas também, que foram um grande império Vou pegar o império aí do bigode Todos eles tinham uma coisa em comum Que é uma mitologia forte Uma mitologia religiosa que diz que eles são um povo superior ao outro Isso que torna o povo muito forte E até o império americano E a porra toda, tem vários impérios aí, caralho, é quatro Então, meus italianos também tem essa visão Eu fiz ali o resumo no último vídeo, né? Que o império, ele é... O poder da mitologia é muito forte da formação do império Então, você primeiro tem que criar uma mitologia para depois formar um império E o império mundial, que é a nova ordem mundial Nova ordem bucetal, que eu chamo aqui Ele também tem uma mitologia por detrás dele Que é esse ocultismo É o ocultismo moderno, ele não é aquele ocultismo que ele tem a base das religiões antigas Ele quer destruir as religiões antigas para formar o novo império Por isso que existe a importância do ocultismo Na realidade, a força de poder está ali em quem controla a narrativa da mitologia Como é que parece? O poder da sociedade está ali Rapaziada É... Você tem que ter uma ideologia forte para criar um império forte, tá ligado? Se você for ver a Revolução Francesa, ali, iluminismo O que criou a mitologia ali, a maluquice, né? A deusa da razão Toda aquela questão da iluminação, do seu que A ciência, o secularismo Tudo ali, de fato, é uma mitologia, tá ligado? Só que as mitologias que eles estão montando para vocês A maçonaria Quando ela criou essa revolução É a mitologia secular Ou seja, eles tentam esconder a parte religiosa por detrás, tá ligado? Mas ali foi uma questão religiosa, incrível que pareça Você vai ver aí o Robespierre antes dele morrer Ele fez tipo um culto maluco Pesquisa depois aí, morte de Robespierre Como que ele morreu? O que que ele fez, tá ligado? Você vai ver que o Karl Marx O Karl Marx criou o comunismo O socialismo científico Ele é Neto de Rabino Rapaziada, Rabino, rapaziada É a alta casta Dos judeus Não é qualquer um que é Rabino Para você ser Rabino, rapaziada Tem que ter sangue judeu puro de pai e de mãe Tu tem que ser doutrinado Saber tudo, rapaziada De Kabbalah De Midrash De Talmud Leu Talmud Que é gigante Sabe? O hebraico Enfim, rapaziada Não é brincadeira Então a religião e a mitologia Tá muito por detrás De todos os eventos do mundo Principalmente o ocultismo, né? Porque a religião Assim como diz Albert Pike Um grande maçom dos grandes ocultistas Ele diz que a religião É meio que a parte do culto Do, digamos assim Da mitologia Que ela aberta ao grande público Então, digamos assim Quando eles criam a religião Ela tem um significado Esotérico E um significado Exotérico Ou seja Existe um significado de fora Para quem está fora E quem está dentro É a mesma questão do Templo de Salomão No Templo de Salomão Ele tinha três pátios, né? Três salas O átrio O lugar santo O lugar santíssimo Então, tem essa escada, tá ligado? Então, por exemplo Você que é o gadolítico Que está ali seguindo a mitologia A religião A porcaria que eles jogaram para vocês Serem escravos deles Você vai ter uma visão Quem está um pouquinho acima de vocês Vai ter uma visão diferente Um pouco mais aproximada da verdade E quem está lá dentro O Alta Castra Que tem a visão real da situação Do que que significam os símbolos, né? Que é a questão da simbologia Então, tem a questão da simbologia Por que hoje em dia Eles colocam um montão de mensagens sublinados Um montão de símbolo religioso Ocultista nas músicas Por que que eles têm um significado? O pulgado é uma coisa E para eles é outro, tá ligado? Então, essa coisa moderna Secular de querer ridicularizar a religião E o pensamento secularista Ele não é um pensamento, digamos assim Não mitológico Ele é baseado em mitologia Ele é totalmente mitológico Quem está lá dentro Acredita na mitologia Mas não é a mitologia que você aprende na escola Ou a mitologia judaica cristã Ou a mitologia grega É da onde vem essas mitologias, tá ligado? É isso que eu quero dizer Existe uma raiz disso tudo Que vem em todas as mitologias E todas as mitologias são cópias das outras E os impérios foram reciclando isso Para ficar mais forte, tá ligado? Como, por exemplo O Império Romano imitou o Grego O Grego imitou Vou botar aqui os Fenícias Fenícias imitaram o Babilônio Babilônio e Sumérios Depois, antes dos Sumérios A gente não tem escrita A gente não sabe de onde vem Os Sumérios são a primeira civilização Que a gente tem contato com a escrita E nós sabemos um pouco da mitologia deles A gente sabe bem Mas os Sumérios são os mais antigos E vieram civilizações anteriores dos Sumérios É isso que a classe dominante acredita Eles sabem do que a gente não sabe Vocês tem que ter uma noção A informação que a gente tem no mundo Ela é grande quantidade Mas ela é limitada Existem muitos conhecimentos Que estão ali na Biblioteca do Vaticano Existem Por exemplo Existe uma Uma busca Para ter fatos arqueológicos Antigos Muito grande pela elite Eles sabem muita coisa Que a gente não sabe, tá ligado? Então isso aí explica Por exemplo O Pigodinho Na Alemanha Eles tiveram influência Ocultista Aquilo ali é um culto Aquilo ali nasceu Na sociedade secreta Eu já provei no outro vídeo A sociedade toda A sociedade abril Então eles tiveram contatos Com a entidade de outro mundo E criaram aquilo ali, tá ligado? Criaram aquela mitologia É a questão da mitologia E eles ficaram muito fortes Então tem a ver E as sociedades secretas Elas são fortes Porque elas acreditam na mitologia O poder deles É o poder da mitologia É, digamos assim Esse poder Que eu não chamo de religioso Porque eu falo A religião É essa mitologia exportada Pugado A Elis não tem essa religião Ela tem outra visão, tá ligado? E é isso que eu quero provar Nessa série, tá ligado? Mas enfim Vamos aqui Nesse vídeo A gente vai fazer um overview Histórico Da história da Bíblia E toda vez que Alguém tocou ali E manipulou Tá bom? Então vamos lá Aqui eu vou supor Que Moisés existiu Todos os pessoas da Bíblia existiram Escrevendo os livros Pra não complexar muito Essa questão da história Porque se eu ficar Chegar aqui nos pontos Aqui, mano Dos estudos que existem Sobre isso Rapaziada A gente não vai sair daqui hoje É algo muito complexo Porém Vamos supor Que a Bíblia É aquilo ali Que a gente viu E vou contar a história Que eles contam Uma história que Básica aqui Tipo assim Qualquer um que Pô Leu ali o A historinha da Bíblia Vai ver Então vamos lá Como que começou a Bíblia? A primeira versão Desse livro Bíblia Como um compilado de livros Digamos que Os livros da Bíblia Anteriormente Eram separados Obviamente E eles eram rolinhos Que você lia na sinagoga No templo Vocês sabem que a escrita É algo caro Não é barato você escrever Tá ligado? Então meio que eram rolinhos Que você lia os livros Tá ligado? Só que o que aconteceu Os judeus Os judeus Nós vamos chamar de judeus Mas eu não gosto de usar esse termo Porque existia um Daqui Vou explicar isso aqui pra vocês né Lugar em Samaria Só pra vocês terem uma ideia aqui Lugar em Samaria Só pra vocês terem uma ideia Do que eu tô falando A questão dos judeus Que isso confunde muitas pessoas O que aconteceu? O Salomão Davi Espertos Eles queriam roubar o poder Do povo E roubar o povo Eles criaram o tempo Pra cobrar o imposto E roubar o dinheiro do povo E criar o império deles E dominar todo mundo E estralizar todo mundo E isso que eles fizeram O Salomão Vocês tem noção Ele vendeu 3 cidades De pessoas vivas Pra escravos Por reditiro Pra construir o templo Mas isso aí também tá escrito Na Bíblia Mas eu não vou chegar lá agora O que aconteceu? Eles centralizaram tanto o poder Eles foram tão centralizados Que o povo Ele se rebelou Contra o Salomão Porque o Salomão Ele era um filho da puta Essa era a real Ele roubava o povo Ele Pra ele ter aquele luxo todo Era roubo Era espólio Ele e Davi Eram dois monstros Tá ligado? O que eles faziam? Eles comiam as menininhas Roubavam o dinheiro do povo E foda-se E todo mundo tinha que ser escravo deles Por isso que eles criaram Essa religião Enfim rapaziada Não posso chegar a muitos detalhes Mas até hoje Os descendentes do Davi Têm essa mentalidade Mas enfim Eles acham que eles são donos do mundo E o caralho Mas foda-se Não vou chegar aqui nesse ponto Porque eu também não posso falar muito sobre isso E o povo meio que recebe Pelou contra a linhagem de Davi E falou Foda-se Davi Vamos se dividir nessa porra Foda-se Judá Vocês são um bando de filha da puta E vamos criar o reino de Samaria Então isso aí aconteceu Um dos filhos do Davi lá Uma merdinha lá Um vacilão Ele perdeu o poder E foi criado o reino de Samaria Que era o norte Então foi o reino do norte contra o reino do sul Peraí Morte Aqui Reino de Israel Israel e Judá Exatamente Aí foi aí que foi criada tipo assim Essa diferença de judeu e israelita Tá ligado? Porque Israel virou Samaria Capital Samaria E Judá Se tornou capital de Jerusalém Foi uma briga lá De poder Obviamente os samaritanos se separaram E o que os judeus fizeram? Eles começaram a falar que os samaritanos Eram burros, inferiores Retardados Burros Que eles perderam Deus não tava com eles Tudo manipulação né? Porque Porra Já que eles estão fora Pagando outro imposto pra outra pessoa Então que se foda Então Judá e Benjamin ficou No reino de Judá E em cima ficou o restante das tribos Que eram doze tribos de Israel Botei essa loucura aqui Pra explicar pra vocês né? Então foi isso O robão aqui Esse vacilão Que ele era pior Mano, ele era pior que o Salamão E ele mesmo falava Eu vou ser mais filho da puta que o Salamão Então foi essa briga aí Tá ligado? Até hoje Essa briga de palestinos e judeus É dessa... Mano É dessa época É dessa época E até hoje tem essa discussão no mundo Entre os dois E só uma curiosidade Que a gente vai falar também Na série Bíblia Red Pill Que a gente vai chegar lá Então tá bom O que aconteceu? Os hebre... Os hebreus... Vamos chamar de... Israelitas né? Que são as doze tribos O fogo da Bíblia é as doze tribos Eles tem personagens que são... Entram lá dos povos Mas geralmente eles falam mal dos outros povos Por quê? Porque... Você pra construir um império Você tem que falar que os outros povos São filha da puta Você tem que falar Por exemplo Na Bíblia diz Que os amalequitas Como que é? Os filhos de... Deixa eu ver aqui Exaú e Jacó Edomitas e... Hebreus Eles dizem que O Jacó foi lá Roubou a primogenitura Do... Do maluco lá Né? Do... Exaú Do Exaú E foda-se E... Para os judeus Para os... Judeu não Hebreus Eles são superiores A os Edomitas Porque Deus escolheu o Jacó Na invés de Exaú Não escolheu Mas tipo assim Era para ser do Exaú Porque ele era primogênico E o Jacó Roubou a bênção dele Então eles são abençoados por Deus Porque o Jacó Roubou a bênção do Exaú Um exemplo Tem outro exemplo lá As filhas de Ló As filhas de Ló Cadê? Qual foi os pobres que foram? Caralho Esqueci, velho Que desvelou Caralho Que droga, velho Moab, ó Ai, caralho Esqueci Que se foda, filha da puta Que raiva, velho Que raiva, velho Ai, caralho Amon Ah, sim É Moab e Amon Então, rapaziada A Bíblia Vai ter muitos textos Falando mal de Moab e Amon Moab e Amon São os povos que são Viviam com eles E eles vão chegar na Bíblia E falar que Amon e Moab Foi feito na base de um cesto Ou seja, Ló Que era sobrinho do Abraão Ele fez sexo com as filhas E deu origem a esses dois povos Então, tem muito isso na Bíblia A Bíblia quando quer um povo Que é contra os interesses Do povo hebreu E depois isso Acabou fudendo eles Porque o próprio Davi usou isso contra eles Criou uma Uma esposa contra os Os samaritanos Tem até a parábola Do Novo Testamento Que é o bom samaritano, né Que é Jesus encontrou uma parábola Onde o samaritano Chega a ser bom Que isso era Inconcebível Para os judeus Porque o samaritano É tipo lixo, tá ligado Para eles É tipo um bando de bárbaro Ou idiota Enfim Então tem muito isso na Bíblia O Hebreu Ele vai falar que o outro povo É filho da puta E ele é bonzinho Porque é um livro de manipulação, cara É um livro Para você Acreditar que aquele povo É foda Todo povo é assim Ele vai criar uma mitologia Como eu disse no outro vídeo Para falar Eu sou foda E o outro Todo mundo é um lixo E eu vou Poder dominar o outro povo Porque eles são Tudo filho de incesto Tudo filha da puta Tudo otário E foda-se É aí que Começa a parada, né Tá, a gente vai falar Do Ló Da Sodoma e Gomorra Da onde que veio Essa parada Sodoma e Gomorra Eu vou falar Mas enfim Vamos voltar aqui Eu sempre conecto Outros assuntos Mas foda-se Como que surgiu a Bíblia Como livro Ou um livro Foi na Septoaginta O que que foi a Septoaginta, rapaziada? A Septoaginta Ela foi Um rei Dos descendentes lá Dos generais do Alexandre, né Não sei se você sabe Alexandre deixou quatro generais E um desses generais Tomou conta do Egito Chamado Ptolomeu Ptolomeu Ele foi um general do Alexandre Que depois que o Alexandre morrer Deu seu filho Teve quatro generais Ele deixou O Egito pro Ptolomeu E ali Os hebreus eram Eram vassalos Do Vassalos não Tipo Pagavam imposto lá Pro Império do Do Alexandre, tá ligado? E esse rei Ele era muito bonzinho, tá ligado? Um bonzinho entre aspas, tá ligado? Que ele percebeu uma coisa Vamos ver aqui Cadê filha de Ptol? Foda-se Ele percebeu uma coisa Ele viu que os hebreus Eles tinham uma língua própria E Foda-se Mano, quem era grego Achavam que outras línguas Era coisa de retardado mental Não existe outra língua É grego Todo mundo tem que falar grego Nessa porra Então ele pegou assim E falou assim Minha mão, é o seguinte Vocês vão escrever aqui A gente quer fazer uma coletânea aqui de textos sagrados De várias religiões De vários povos Mas vocês vão escrever esse livro em grego Dane-se Aí ele foi lá Juntou 70 sábios 70 Pessoas Mais ou menos essa história E criou A Septuaginta Então a Septuaginta Já foi a primeira manipulação Por quê? Porque os textos originais São escritos em hebraico Aramaico O que é hebraico e aramaico? Hebraico Era a língua Mais antiga E o aramaico Era a língua mais Depois do cativo da Babilônia Que os judeus foram Cativos na Babilônia E eles misturaram Meio que a língua deles Com a língua dos babilônicos Que é bem parecida As duas são línguas semíticas E o hebreu Era a língua Digamos assim Daquela região Dos cananeus Dos hebreus e dos cananeus Aí beleza Foi essa aqui a primeira coisa Que essa aqui Digamos assim É a versão original Tá ligado? Que digamos É a versão mais antiga Que a gente tem da Bíblia É chamado A Septuaginta E é só o Antigo Testamento Tá ligado? Ai ai Eu vou bafundar essa Septuaginta Já acabou Depois a gente teve a Vulgata A Vulgata A Vulgata A Vulgata A Vulgata A Vulgata foi mais ou menos assim Mesma questão Nós somos um Império Nós somos Romanos Nós temos uma língua chamada Latim E mano Foda-se A gente tem que fazer a Bíblia em Latim Tá ligado? Se a gente quer levar essa parada a sério Então Então O Jerônimo Que foi o cara que escreveu Ele criou a Bíblia Vulgata Latina A mano de Constantino Ele escreveu a Bíblia Com vários livros Com vários livros Eu não vou entrar aqui no ponto É em Latim Tá ligado? Então Foi basicamente isso Então já teve uma Mano Eles vão ter problemas Tá ligado? Então essa é a história da Bíblia A segunda versão da Bíblia Foi essa Vulgata Latina Tá ligado? E essa aqui já é a versão cristã Tá ligado? Então essa aqui já é o antigo Novo Testamento Agora vamos lá Continuar essa história aqui Depois rapaziada Vocês tem que entender uma coisa O cristianismo O judaísmo Eu gosto de botar o cristianismo Mas o judaísmo também Eles tem muitos textos Muitos textos Desde pessoas importantes até Por exemplo no judaísmo Eles tem muitos textos Que são textos de rabinos Tá ligado? E todos eles são válidos Porque rabino Tem uma hierarquia E o rabino Discussões rabinicas Que são importantes Para a religião judaísa E como o cristianismo? O cristianismo É Uma Massa De treta Existiam Vários tipos de cristão Você que lê a biblioteca Que aquilo ali é o cristianismo Padrão O estandarte Cara Aquilo ali foram anos Anos de treta Porrada Nego caindo na porrada Nego Falando que um outro era mentiroso Um outro caindo na porrada com o outro E pá Isso aí foi indo nos séculos Aí o católico foi mudando algumas coisas Teve alguns cismas Igreja ortodoxa Cidade católica Igreja protestante Etc Mas antes disso Eles tinham muitas seitas cristãs Tá ligado? Então existem seitas cristãs Que são ocultistas Tem seita cristã Que acredita numa coisa Pô rapaz Eles até seita cristã migital Porra Que são os cátaros Deixa eu pegar aqui Talvez eu grave um vídeo sobre isso Cátaros Catarismo Foi parte do gnosticismo Eles acreditavam Que eles não tinham que ter filho Porque o mundo é uma merda E existem duas deuses Tá ligado? E a porra toda E é toda uma manipulação Uma matrix Essa matrix Esse termo matrix Ele é totalmente catarista Tá ligado? Enfim rapaziada Teve muitas seitas cristãs Eu vou falar sobre a igreja As seitas cristãs Existem seitas cristãs Que são citadas na própria Bíblia Brigas entre apóstolos Cara Apóstolo Pedro Era mais voltado ao judaísmo Paulo era mais Por ser Motivos óbvios né Não sei se vocês sabem Paulo não é judeu Entre aspas O judeu de nascimento Na cidade Na judéia Ele não nasceu na judéia Ele nasceu na Turquia E o pai dele era romano Por isso que ele tinha muito interesse Que fazer com que o cristianismo Se abrisse aos gentios E vocês sabem né Tanto o cristianismo Quanto o judaísmo né Tem esses termos Chamados gentil Gentil em hebraico É chamado goiar goim né Então eles tem uma versão A versão a gentil Eles são mais voltados entre eles Quem é gentil É realmente Por essa verdade É foda falar isso Mas eu vou chegar nesse ponto Tá ligado? Sobre o gentil Não é o juboim Gostar do vídeo que eu tô falando? Veja o livro A Verdade sobre o Talmud É um livro Polêmico Acho que é proibido esse livro Mas Talmud Acho que é isso É visto como antissemita Mas que se foda Não tô nem aí Lê essa porra aí É um dos livros proibidos aí E pega lá todos os textos lá do Do Talmud aí Que fala contra o juboim Então tem a textão dos gentios Mas se você for ler a bíblia Ela a bíblia é totalmente Anti gentil Anti Quem não é daquele povo ali Escolhido por Deus Que é tipo lixo Também o samaritano também é lixo É tudo manipulação cara É feito por um povo Da legitimidade de um povo Dominar o outro É pra isso que foi feita a bíblia Se você for ler natural Com Com Um pouco de Mente Sem contar manipulação Você vai entender isso Foda-se E os cristãos também criaram A versão deles do Do Goin Que é o pagão né Pagão Pagão Paganismo é um lixo Não sei o que Mano mas o paganismo A bíblia é um livro Tipo assim Se você for usar a questão do pagão né Pagão que é a questão do Digamos assim Não monoteísta A bíblia é um livro pagão Porque eles tem vários deuses lá Tá ligado É uma briga de Um Deus Não vou falar sobre isso Pestis aí sobre o El Elion El Elion Ele é citado na bíblia Poda-se Não vou falar disso aqui agora Na questão do pagão 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 Antigamente no antigo testamento era Goiá Goiá O Davi É um dos caras que mais falam sobre Malco Sobre o Goiá Na realidade cara Se você for ler os salmos de Davi Eram salmos de extermínio Do Goiá Era isso que ele falava Tá ligado Era tipo ele Criar um império gigante Dominar os outros povos E fazer Converter eles da força E meter a porrada em geral Tá ligado Enfim rapaziada Não vou Estou mostrando muita coisa Não posso Chegar nesse ponto agora Então Uma das contradições que você não sabe Da bíblia É que o livro de Isaías Eles são três livros em um Sabia disso? O livro de Isaías tem 66 capítulos É um dos livros que são mais Escritos a favor do messianismo E você não sabia cara Que o Que o Que o Isaías Ele era um cara Que ele tava dentro da corte Dos reis juda Só você ler ai E Mano Era totalmente Bom Para o Não os judeus né Porque Davi Pra mim Ele é um filho da puta Qualquer um que Seja convidado pelo Davi Tá fudido Mas Era muito bom Pra aquela raiz ali De Davi Os descendentes dele Os reis Que era uma teoria messiânica O messianismo Que ele é muito citado ali No Isaías Que diria que o filho de Davi Ia ser o governante do mundo Isso ai vem de Isaías Tá ligado? Só que o livro de E o próprio Isaías ali Ele é Dentro ali daquela casa de Davi Era muito bom pros dois Tá ligado? Enfim Também é outra coisa ai Que eu to falando pra caralho Foda-se Eu não posso Falar a porra toda aqui Mas só pra Psss Tá O livro de Isaías é o livro que mais defende o messianismo na bíblia E você tem que entender uma coisa Isaías O livro de Isaías foi escrito por 3 livros de Isaías Então quando a pessoa falar Livros de Isaías Qual deles? São 3 Mas na sua bíblia diz que é 1 Tá entendendo o que eu to falando? Eles pegaram 3 livros de Isaías Estavam atacando na bíblia Falando que é 1 pra vocês Vocês não sabiam disso Essa é a de Piu Depois vocês pesquisam sobre os 3 livros de Isaías né? Então existem ali 3 livros ó Primeiro livro de Isaías Segundo, terceiro E na própria bíblia existem profetas Que criticam outros E criticam Tipo assim Um fala uma coisa contrária ao outro E você for ler como um livro só Ele é totalmente contraditório Tá ligado? É uma coisa que eu também vou citar Mas tipo Eu não posso Entender em detalhes Mas uma dos textos É aquele texto de Amoz Que eu falei pra vocês Que fala que O povo ali no deserto Estava sendo controlado por Deuses De outros povos né? Que estão do Amoz 4 né? Ai caralho Acho que é Amoz 4 Ai caralho Ai caralho Fodeu Que se foda Que se foda Foda-se Se eu acho Deserto Caralho Que bosta Eu ouvi falar Eu ouvi falar dessa parada Que o Estevão Ele cita esse texto Foi um texto que fez os judeus Matarem o Estevão Quando o Estevão mandou esse texto Os judeus ficaram em choque Porque É um texto que um profeta da bíblia Critica O Moisés Tá ligado? É um bagulho tipo Um traditório Que Mano Um bagulho que passa muito batido Tá ligado? E as pessoas Esse aqui é o texto do Esse aqui é o texto do Discurso de Estevão né? Você sabe que o Estevão foi um Ele foi um apóstolo cristão né? O primeiro Não apóstolo não Tipo Primeiro mártir né? E ele foi discursado numa sinagoga Ele começou a falar lá Do cristianismo Contra A religião Judaica né? Entre aspas Falando que Aqueles caras lá Os sardais Somando de safado Não sei o que E ele cita essa parada Amós 5.25 né? Que ele cita que está escrito Na própria Bíblia Dos hebreus Que o O povo ali Na época de Moisés Estava oferecendo sacrifício Por anos Por 40 anos A outros deuses Tá ligado? Sendo que foi o próprio Moisés Que mandou o povo sacrificar Tá ligado? Então essa aí Pra mim É a maior contradição Uma das maiores né? Não a maior É a maior contradição da Bíblia Tá ligado? Vou pegar aqui É foda hein? Fazer as coisas ao vivo aqui Olha Ele fala aqui Que 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 o povo estava fazendo sacrifício a Moloque né? Que é um deus lá do Cananeu Que Matava as criancinhas etc Mas enfim Então o povo ali estava Ele fala Ele fala que o povo estava Servindo os exércitos dos céus Ou seja Os exércitos dos céus são os anunaks Tá ligado? Então pra mim Essa é uma das Paradas mais brutal Mas foda-se Então Então Rapaziada Continuando aqui na Bíblia Red Pill A gente tem a Patrística Que eu também vou fazer uma série depois da Bíblia Red Pill talvez Sobre a Patrística Muitas pessoas não sabem porra nenhuma de Patrística Por isso que eles são manipulados Tá ligado? Eles acreditam que O Cristianismo Que a gente conhece hoje É o Cristianismo antigo Sendo que é mentira Aquilo ali foram discussões Que foram Anos e anos Séculos e séculos Brigando, caindo na porrada Caindo na porrada Tiro, porrada e bomba E foi criado esse Cristianismo Ele foi meio que vomitado Tá ligado? Então foi um matando o outro Um prendendo o outro etc Império Romano Igreja Católica Foi perseguindo os outros cristãos E destruindo todo mundo Então ficaram só eles Tá ligado? Então são os hereges Então você estudar a Patrística Você vai entender que Muitos dos ensinamentos que a gente aprende hoje Do Cristianismo Ele foi fabricado Ele não existia no começo Essa é a verdade Isso aí cara É um estudo muito Pesado Tá ligado? Mas Você estudar bem a Patrística mesmo Você vai entender que a Bíblia Os evangelhos não foram escritos Pelos discípulos Eles foram escritos Pelos pais da igreja E você percebe que Existem muitos ali Elementos De filosofia grega Ali ó Que não é judeu cara Judaisme e filosofia grega Não é a mesma coisa O que acontece é o seguinte Existia os judeus helenísticos Certo? Paulo é um judeu helenístico Porém A quantidade de mitologia grega ali É muito grande Como por exemplo A questão da imortalidade da alma Cara Os judeus não acreditam em imortalidade da alma Não existe isso no judaísmo Por isso que os rabinos Eles lêem a Bíblia Novo Testamento E acham graça Porque Mano Eles sabem que ali foi a manipulação da igreja católica Mas eu também vou chegar lá Tá ligado? Obviamente rapaziada Vocês não acreditem no que eu vou falar Eu dou Impactos Eu dou É Argumentos Muito fortes Como você acredita que vocês quiserem Tá ligado? Eu não tô nem aí pra vocês acreditem Mas De modo assim Eu tenho que mostrar O outro lado né Quer dizer o que? A manipulação Então aqui a gente vai ver aqui A briga né cara Essa aqui é briga pra caraca cara A patrística Então a patrística na realidade é aquela fusão do judaísmo Para a criação do cristianismo O cristianismo é o que? Você pega o judaísmo Amassa ele Joga muita filosofia grega Lá E transforma no cristianismo O cristianismo na realidade é filosofia grega ali Filosofia grega E Porque os romanos são Cara Você tem que entender uma coisa Os romanos Eles são orgulhosos Eles nunca iam deixar uma cultura Como os judeus Aquela cultura deles lá De sacrificar animal Comer Aquelas liturgias Entrar na Na cultura deles Eles não vão fazer isso Se for pra descrever uma religião Eles vão manipular aquilo ali Pra virar O paganismo deles Tá ligado? Enfim E o cristianismo é isso rapaziada Você acredita ou não Mas não E a gente pode entrar aqui no final desse vídeo Os Os Conselhos Então você estudar os concílios da igreja né Eu vejo que o cristianismo é fabricado Ele não é o que Tipo assim Alguém escreveu e o nego segue certinho Meio que aquilo ali foi Aos poucos Pera ai Os escritos da bíblia mais antigos São as cartas As cartas de paulo Tá ligado? Não são os evangelhos Se você for estudar Você vai ver Que os escritos que você tem É Certeza que foram escritos No primeiro século São as cartas de paulo Os outros você não tem certeza E provavelmente não foram escritos Foram escritos por outras pessoas Então você vai ver aqui os concílios Aqui eu não vou chegar aqui Mas naquela A trindade Sabe a trindade Pai, Filho e Espírito Santo Que você aprendeu? Isso ai foi criado cara Num dos concílios Tá ligado? Então várias Credos que vocês acreditam que foi Ah Jesus falou Os apóstolos falaram Não Foi tudo uma criação Depois Por causa dos concílios Etc Política É tudo sujo Então teve os sete concílios Se você der uma lidinha aqui Você vai entender No que foi mudando Tá ligado? E uma das Brigas Tá ligado? Do cristianismo É O cristianismo Ele é meio que inimigo Quero que pareça Por isso que uma das pessoas cristãs São inimigas Do Da maçonaria E inimigas Do Dos ocultistas Né? Porque os cristãos Eles são inimigos Dos ocultistas Dos ocultistas De alguns grupos Tá ligado? Então os cristãos Ficaram muito tempo Perseguindo a maçonaria Muito tempo Perseguindo Os Também são cristãs Mas cristão Do outro lado né? Os cáteres Os Os Caralho Esqueci o nome Marcião Marcião O cara que seguiu Marcião Esqueci o nome cara Marcião Di De 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 sinope, né? De sinope. Foi expomogado. Gnosticismo, né? O cristianismo que a gente conhece hoje é muito humilde o gnosticismo. Porém, essas influências gnósticas, que são chamadas influências... Herméticas, né? Do hermetismo, ele se infiltrou no cristianismo de novo. Então, o cristianismo, digamos assim, o cristianismo protestante americano... Ele é muito influenciado pela maçonaria. A maçonaria se infiltrou... Como o cristianismo católico é meio que inimigo da maçonaria, isso é um fato. Os católicos são inimigos da maçonaria. Eles são tipo um grupo que saíram da igreja católica e criaram o credo deles lá na porra toda. Com base de estudos que eles ficaram muito tempo ali no Oriente Médio. Estudaram as paradas que Salomão fazia e percebeu que... Vamos criar a maçonaria de novo, vamos criar aquela porra lá que Salomão criou. Que a maçonaria foi criada por Salomão. Foi destruída, entre aspas. E depois, Jacques de Molay trouxe ela de volta. É meio que uma heresia dentro da igreja católica. Dos cavalos templários. Muitos... Os católicos eram arqueológicos, tá ligado? A Arca da Aliança, eles queriam procurar o templo. E eles pegaram muitos escritos, talvez aprendendo muita coisa ali de ocultismo. Com Salomão, que Salomão era um grande ocultista. E criaram a maçonaria novamente. E os protestantes americanos são da linha da maçonaria, tá ligado? Porque também a Inglaterra também é muito... A maçonaria é muito forte lá também. Então, de um lado de outro, foda-se. Então, é que o ocultismo, ele tá dentro do cristianismo também, rapaziada. Porque não... A igreja católica seria uma versão... Digamos assim... Eu não gosto dessa palavra, mas tipo... Adaptar o judaísmo à cultura greco-romana. Já tem... Do outro lado, existem os gnósticos, outros grupos também cristãos. Que são mais o pessoal da magia, do ocultismo. Aqueles princípios herméticos, tá ligado? Então, as paradas. E teve muita brilha entre os dois, tá ligado? Porque existem tretas, etc. E meio que a igreja católica expulsou esses caras. Enfim. Então, o cristianismo, ele tem muita base ocultista. Tem que ver o que pareça. Se vocês estudarem, vocês vão saber o que eu tô falando. E muitas das brigas ali do... Dos caras lá, foram... Entre eles, né? E tem aqui a última parte, né? Que eu separei aqui. Foi o Lutero. Cara, o Lutero foi um cara muito interessante. Por quê? A igreja católica... Ela... Não é muito culpa da igreja católica, eu acho. Por quê? Porque os católicos nunca levam a Bíblia muito a sério. Porque eles sabem que a Bíblia é um livro escrito. Pô... Não foi escrito... Eles sabem, cara. Pazes de... Tipo... Nunca levaram muito a sério a Bíblia, tá ligado? Não é à toa que eles escreveram. Eles sabem a verdade, tá ligado? Então, a Bíblia era meio que deixada de lado. Ficava lá. Só pra... O pessoal ver. Ah, maneiro a Bíblia, não sei o quê. Ah, maneiro. Mas o católico nunca levava a sério, tá ligado? A Bíblia. Só que o Lutero, velho, ele era um católico, um monge católico. E ele viu a Bíblia e falou, vou ler essa parada aqui. Mesmo sendo proibido. Aí ele tinha doutorado em teologia e nunca tinha lido a Bíblia, né? Teoricamente os livros escritos. Eu vou provar pra vocês também, no futuro, Que até a Bíblia do Antigo Testamento É algo manipulado e escrito por outras pessoas. Porque o próprio livro da Bíblia fala que os textos antigos foram perdidos. Enfim, falando assim. Eu vou, daqui a pouco, eu falo sobre isso. Então, o Lutero, ele falou, olha, a Bíblia. Ele falou, pô, muito maneiro. Ah, Bíblia. Totalmente diferente do que me ensinaram. Aí ele começou a querer ensinar o que estava na Bíblia. E a igreja não aceitou aquela parada, né? Porque a igreja também era muito, muito corrupta. Muita venda de simonia. Tipo, o padre chegava lá e pegava um pedaço de madeira E falava que era a cruz de Cristo. Vendia por milhão de reais e nem comprava. O povo era muito, ali era uma estrutura de poder, né, cara? A igreja católica sempre foi isso. Aqueles nobres querendo continuar no poder E usar a religião pra manipular o povo. E o Lutero era meio contra isso. De maneira meio moral. Ele foi, leu a Bíblia e falou Pô, vocês estão fazendo a porra errada. Vamos consertar isso aqui. Ele criou várias doutrinas dele. Não vou entrar no ponto. Foi aí que criou o protestantismo. Mas aí que o Lutero tirou o cristianismo da tradição E colocou na Bíblia. A tradição antigamente era o primeiro lugar. Depois do Lutero virou a Bíblia. E o Lutero teve briga com os caras lá, tá ligado? No momento do Lutero foi criada a imprensa. Ou seja, as cópias. A máquina de copiar, tá ligado? E ele viu que era bom traduzir a Bíblia pro alemão. O latim, que ninguém sabia fazer o latim, mas ele era alemão. Traduziu pro alemão. E fez cópias dessa Bíblia pra todo mundo ler e foda-se. Aí foi aí que o pessoal começou a ler. Porque antigamente não tinha motivo pra nego aprender a ler, né? Todo mundo trabalhava com outras coisas. E isso foi bom. Aí as pessoas descobriam que tinha problema de vista. Que se precisava ler e não conseguia. Aconteceram várias paradas interessantes. E também foi meio que uma parte onde a Bíblia virou meio que... Ah, Bíblia, não sei o que. Mas ninguém antigamente cagava pra Bíblia. Ninguém ligava pra isso. Era mais tradição e o que o padre falava na missa. Foda-se. Aí tá, Lutero. E depois deu origem ao protestantismo. Etc. E deu origem a vários problemas aí que surgiram depois, tá ligado? Os reis se aproveitaram do Lutero, viu que... O que ele fez e deixou a igreja católica mais fraca. Então eles foram lá e... Ó, vamos usar essa aí pra ficar mais forte, pá. Aí criou... O cristianismo de vários lados foi... Criou várias paradas e os reis ficaram mais fortes, tá ligado? Os impérios, porque agora eles tinham poder de... Pegar a Bíblia e manipular pra eles e falar que... Criar uma nova religião. Então... Aconteceu na Inglaterra, né? A igreja... Esqueci o nome daquela igreja do... Igreja... Anglicana, né? Criar a igreja anglicana pra criar o divórcio por causa daquele rei otário lá. Enfim. Então a Bíblia também foi usada em manipulação nessa época também, né? E meio que a última fase da Bíblia que eu queria falar. Vocês vão mais apaixonar? Beleza! Vai, huge! Letra! Hipa! Vita. Veja! No arado! �